Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma coisa atrás não que ela é redonda, vai ver lá, tá certo? Pronto, agora tem que ir para trás. Não, pai, para trás não. Para trás não, né? Para trás não, senão ela vai cair. Aí, quando ele quase sente, arrumar isso aí. Espera, deixa eu enfiar um negócio aí, caiu. Olha, o CD vai cair. Esse aqui não cai, pai. Olha, o CD vai cair, Giotto. Pra onde, mãe? Aqui? Cuidado, cuidado. Que susto. Ih, é o CD de gafinha ali. Colocou? Colocou. Olha. Fala! 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 Pegue aí! Fala! Fala! Obrigado. A barba fica no meu pé. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ô gente, tirou a barba do papai não. Tirou a barba do papai não. Só ele, hein, homem? Isso é me saco. Só ele que teve a sorte da barba ficando. Fala, fala. Fala. Fala, fala. Chegai! Vai, dá a frente. Pai, feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal pra vocês! Pega ele, pega ele que eu volto! Feliz Natal! 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 Eu vou brincar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Não terei jamais Graças aos cabelos nos ombros caídos Mesmo como a noite que não tem luar Seus lábios de rodas para mim sorrindo Que a doce e meiguice deste seu olhar Agora Índia da pele morena Sua boca é pequena Eu quero beijar Índia, sangue e tupi E vem com o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Não canta Não canta Não canta Foi do Bahia Ah, chocaram o capital do Paraguai Onde eu vi as Paraguai Mais uma, você tem que falar aqui Essa tá muito ruim Não, vamos cantar o Chico Mineiro Foi do Bahia O capital do Paraguai Quando eu vi as Paraguai Quando eu vi as Paraguaias Sorridentes a bailar Sob o som de sua guitarra Os quatro rapos a cantar Galopeira, galopeira Eu tombei em feio sal Agora Galopeira 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 Nunca aguarde a gente entender Galopeira Minha ovelha Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Vão comer agora Vão garganta Vão comer, não gostei mais Essa é sessão de almoço Música para o almoço Música para o almoço Vão comer agora Vão comer agora Vão comer agora Vão comer agora Obrigado.